Do 1 ao 3, verão, isso aqui, olha só Até 30 quilos o pedido sai 48 reais, São Paulo 48 reais só O pedido de 30 quilos daria mais de 2 mil reais Esse aqui é um conjuntinho feminino do 1 ao 3, olha só Olha só pra prestar esse conjunto aqui, 18 reais, um conjunto Um conjunto Vai apontar a variedade de estampas e cores que você monta aqui, olha só Vou até pôr noção que é muita coisa Até esse outro aqui tem mais diferenciado, tem também Esse outro aqui é um diferenciado que eu tenho aqui Esse aqui é moletom, embaixo só moletom, não tem tactel Também minha manga assim, igual a ver, igual a careca Esse aqui tá saindo também 18 reais o conjunto Eu quero só o conjunto masculino, eu quero só o feminino, não tem problema Vestidos, temos também vestido verão, tá aqui atrás também Vamos mostrar os vestidos, vamos Tá